Que coisa né, a gente tem acompanhado essa novela desde quando começou e justo nesse momento de uma virada completa da trama eu faço aqui talvez o último comentário junto com vocês, a partir de amanhã a gente assiste juntos Amores Verdadeiros eu na minha casa, vocês nas casas de vocês e aos poucos vocês vão conhecer as mudanças que o SBT está preparando aqui para o jornalismo local muito boa noite para você que estava ligado na novela e agora continua comigo para o seu jornal do horário nobre eu sou Felipe Malta e te convido a acompanhar com a gente as principais notícias do dia sejam todos muito bem vindos, nós já estamos no ar 16 dias de buscas por Lázaro Barbosa Muito obrigado pela sua companhia, a partir de amanhã você estará com Vitória Mello que está aqui com a gente ao vivo Vicky aparece aí, amanhã você assume o jornal e fica interinamente até a nossa nova estreia, não é? Pode dar um recadinho que dá tempo Sim, muitas novidades na casa, tenho certeza que todo mundo vai gostar e estamos juntos, estamos juntos aí nessa transição né que a nossa nova colega seja muito bem vinda e daqui a pouco todo mundo vai saber quem é E eu quero te dizer que você é uma parte fundamental do nosso jornal e eu te agradeço por nos ajudar a fazer esse período de transição até tudo recomeçar novo de novo A você de casa, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pelo respeito A gente se vê agora todos os dias, 15 para meio dia no SBT Brasil Até amanhã, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho